E aí galera, beleza? Aqui quem faz é o Rob. E hoje galera, estou fazendo mais um vídeo aí pra vocês de terror aí. E hoje galera, eu trouxe um inscrito aí pra tá aqui mais na lenda, dá um alô aí, ó. E aí? Rapaziada, hoje tá um clima bem pesado aí, tá ligado? Mostra a hora. Olha, olha. A hora, cadê o meu celular? Daí? 3h48. Mostrou aí? Aham. 3h48, galera. Então vamos ir, né galera? Já deixa esse like, se inscreve aí, rapaziada. Tamo junto. Não é nada, antes de eu começar esse vídeo, espera um pouco aí, eu vou falar um negócio pra vocês. Se você gosta da cultura de narguilha, assim, de fumar narguilha, assim, eu vou tá deixando um link num canal aqui, que é um canal bem daora sobre narguilha aí. Se você tá em dúvida de essência e compra, ele vai tá lá o vídeo experimentando aquela essência pra ver se é bom, o tanto que tem. Se você não tiver o vídeo com a essência que você quer, coloca lá nos comentários que ele vai tá fazendo o possível aí pra experimentar aí. Tem vídeo de narguilha, qual narguilha, assim, como você comprar, qual vale a pena e qual não. Qual tá mais em conta, qual é mais caro. Vai lá, galera, tá aí no... Tá no primeiro link aí na descrição, vai lá. Se você for por lá, deixa lá nos comentários, vem por causa dos vlogs. Tamo junto, bora. Tá no primeiro link aí na descrição, vai lá nos comentários. Tá no primeiro link aí na descrição, vai lá nos comentários. Tá no primeiro link aí na descrição. Vamos ver, vai lá nos comentários. Olha que não dá pra ver nada, velho. Não dá, não. É verdade. Essas lanternas aqui não batem de longe, só batem de proximidade. A câmera não pega nada de longe, velho. Tá carente. A câmera só pega... Cuidado, Laranja! Achei que vai chegar nesse ponto de boideira. Vai ter que entrar assim, mano. Vai quem vai ser o segundo a entrar? Câmera, mano. Eu vou ficar aqui de fora observando. Tô tremendo. Vai, mano. Pede licença aí, Zick. Licença aí. Tô me entrando aí, rapaz. Licença. Meu chote é bom. 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 Pô, pra porra, dá mais medo do lado de fora que do lado de dentro. Verdade. Aqui eu dormo sozinho. Eu não tô sentindo consciência nem assim. Tá ouvindo? Não, quero ouvir. Não, tô escutando nada, não. Um ruído? Não. Deixa eu tirar a toca aqui. Não tô escutando nada, não. Sempre ventou bastante pro meu núcleo. Vou falar alguma coisa aqui, mano. Tem alguém aí? Se tivesse manifesta aí agora. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Calma, calma, calma. Pera aí, velho. Tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto, senão não escuta mais. Tem alguém aí? Pô, velho. Já tá saindo, velho. Fica aqui dentro. Você é louco, viado? Não, eu tenho... Tô vendo é a puta ali, ó. Desde a hora que eu entrei ali, ó. Ah, então... Papo reto, fez assim, ó. Vai, vai, vai. Se acalma, se acalma, se acalma. É, rapaz, é a noite... Você é louco, velho. Relaxa, relaxa. Vem, Silencio. Vem. Tô vendo é vulto, logo. Desde a hora que eu entrei naquela... Naquela fresta ali, tá ligado? Eu tô vendo é vulto lá, logo. Não vai fazer assim, logo. Pera aí, tio. Papo reto, logo. Vamos dar um votinho, volta. Não dá um voto. Pera aí, ó. Tô tremendo. Ei, tá assustado. Tem um cara vindo no Rio do Mar. Na onde? Ah, não. É subida aqui, né, ó. Ali, ó. Tem um cara... Não, tem um cara vindo mesmo. Desperta. Apaga, apaga tudo. Apaga. Na onde? Apaga, apaga, apaga. Rapaziada, desculpa aí. A gente não tá... Não tá ficando tanto tempo assim, igual a gente costuma, tá ligado? Sempre querendo resposta, mas resposta a gente teve. Igual na hora que eu falei que... Que se tinha alguma coisa ali, minhas pernas começou a tremer, muita gente assim... É a primeira vez que não é tarde assim. É, ó. Isso que o Vitor falou aí, ó. Agora, igual vocês viram aí, agora já vai dar quatro horas, tá ligado, galera? E todo mundo ouviu. Na hora que eu falei isso, todo mundo ouviu um sussurro, né, Vitor? Tipo um sussurro, assim. Verdade. Fui respondendo e alguma coisa puxou a camiseta do Diego, rapaziada. Não tem por... Você ouviu? Não tem por que mentir, tá, galera? Eu... Minhas pernas estão tremendo até agora. Eu tô sem reação. Você é louco. Nunca... Nunca fiquei assim. Subiu, né? Mas, rapaziada, hoje o que não foi pesado, tá... Nós tá aí... Sempre... Nós sempre vem aí querendo resposta. E dessa vez eu consegui a resposta aí. E a gente... Vou falar pra vocês. Entramos em choque. Entramos em choque aí, galera. Tivemos... Tivemos resposta aí. Tivemos resposta. Mesmo que vocês não viam alguma coisa assim, mas... Só quem tá lá sabe, tá ligado, galera? Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve aí, tá ligado? Falou. É nóis e fui. Tivemos. 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 Tivemos.